Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim Me coronou, não acreditava, mas você me disse que não é o fim O mundo me condenou, mas o céu me perdoou E aquilo que eu não merecia, você entregou E agora o que posso fazer? Nem queima meus humanos, poderei agradecer ao seu amor O seu amor E agora o que posso dizer? Esse é o meu que constrange, eu vou é me render Ao seu amor, ao seu amor A tua bunda me deu a nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar Você que não irá falhar No seu sangue tenho a liberdade E agora de um que sou feliz de verdade Nada vai me separar Pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora o que posso fazer? E quem vai literário não nos poderei agradecer O seu amor O seu amor E agora o que posso dizer, esse amor que gostante Eu vou é me render ao seu amor, ao seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar Nunca sou e tenho a liberdade, e agora digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar Teu sangue me comprou, teu amor me salvou Livre eu sou, livre eu sou Teu sangue me comprou, teu amor me salvou Livre eu sou, livre eu sou A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar Nunca acertei nenhuma liberdade Agora eu digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou Na tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar Nunca acertei nenhuma liberdade Agora digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar